E aí pessoal, beleza? Tá falando o Macritosa, esse aí vem do canal de vídeo do YouTube Desculpa aí o vento, porque tá um... Uma ventaninha aqui, final de semana todo em Arara do Amo Bom, tô aqui pra apresentar a velha integrante do canal E nova, porque ela tá precisando de uma reforma Foi minha primeira e única bicicleta, na verdade Eu comprei ela com 20 anos Eu só aprendi a andar de bicicleta com 20 anos Eu só aprendi as coisas à tarde, né? Andando de moto com 40, andar de bicicleta com 20 E foi com essa belezinha aqui que tudo começou Porque eu aprendi como emprestar E depois essa foi minha primeira e única bicicleta Então nós vamos começar uma reforma dela Uma série de vídeos, né? Eu tô pensando em... Que isso aqui é uma bicicleta de Savoy Marca bem antiga, né? Eu tô com 41, fazer 42, comprei ela tinha 20 anos Então aí, vamos dizer que ela tem 21 anos de existência Que eu comprei ela E eu tô pensando, ela é assim mesmo, né? Ela é pintura falhadinha assim e tal, né? Não sei como vocês podem ver, né? É o tipo da pintura dela Eu tô pensando em... É lixar ela e pintar a vila de preto Talvez preto fosco, né? Aqui, esse suporte aqui do banco Já não é o original O original, por causa do meu peso, ele envergou pra trás Eu comprei esse novo, mas, ó Era cromado Mas aqui era um monte de certo problema de ferrugem Ela fica aqui exposta, aqui, né? Fica do lado de fora A minha buzininha também Enferrujou toda Mas aí não funciona Mais ou menos Através que você funciona ela Fica cheia de... A mão fica cheia de ferrugem, né? E eu vou fazer uns upgrades nela Esse banco aqui foi o grande presente É um banco grandão, largão Fica confortável Esse Paranamina traseiro, dianteiro Que tem ali Paranamina eu comprei de plástico Mas o dianteiro eu não gostei muito, não Mas o traseiro eu achei legal Eu quero fazer uns ajustes Por exemplo, como se hoje o gato da frente também tá Tá bem ruinzinho, tá velho já O suporte dele é bem esquisito Eu não gosto muito, não gostei muito O traseiro é inútil, né? Porque ele fica Debaixo do pneu, só dentro de trás Você não vê esse refletivo traseiro, né? O freio dela É o freio, como é que eles falam? É cantilher Né? Esse freio aqui é muito ruim Esse freio não é da mesma coisa Se pelo menos fosse o V-brake É por quê? Porque esse freio, a parte que levanta A sapatinha de freio, né? Que aperta ali, ó É cabo de aço Então você desregula Você não consegue regular certo Eu tava até comentando com um rapaz da loja Que eu comprei uns negocinhos pra instalar nela Botar o freio, a disco aqui Eu teria que trocar o garfo dianteiro todo, né? É uma opção Mas aqui é o custo bem elevado, né? Eu acho que um custo É... Um custo-benefício Legal seria colocar o freio V-brake, né? Que o acionamento aqui é bem parecido Só que aqui é uma estrutura de ferro Ou de plástico Depende da marca que você comprar Né? A do meu filho Que é aquela que tá ali É mais nova Já é o sistema V-brake Mais nova, né? Tem dois anos Já é o sistema V-brake E o sistema V-brake Já é um sistema bem melhor Mais eficiente de freio O freio a disco aqui Eu teria que trocar a roda Porque acho que não tem como Colocar o disco ali Deixa eu olhar Porque a roda é original É Não tem como colocar o disco Aqui eu não sei se teria como Colocar a pinça de freio Não, não teria Teria que trocar também o garfo Quer dizer, é complicado, né? Então É um custo bem elevado Então O objetivo é qual é? Da série de vídeos que eu vou fazer É o que você pode fazer Para melhorar essa bicicleta antiga Para você Com um bom custo-benefício De forma que você não tem Que gastar Muito dinheiro Né? Sem gastar muito dinheiro E você é uma série de vídeos A marcha A bicicleta era o 26 Da época não tinha o 29 Que pra mim Hoje em dia Até que é o tamanho certo Pra minha altura e peso Mas era o 26 Essa roda traseira aqui Ou a dianteira? Deixa eu ver Acho que foi a traseira Já troquei esses raios Que quebrou Depois de muitos anos Quebrou os raios Já o troquei Botei uns raios mais grossos A pessoa pediu Para o cara botar Um raios mais grosso O da frente Ele é bem mais fino O traseiro Ele é mais grosso Dentro da frente Só aliei uma ou duas vezes Aqui atrás Que quebrou Que é onde sustenta mais o peso E também quebrou Por quê? Porque isso daqui Uma vez eu caí Né? Dentro da bombada Com a bicicleta Né? Isso daqui entrou Aí pum Girando Arrebentou uns raios Né? Por causa disso E essa marcha Não tá funcionando direito Eu conversei com um rapaz Pensando em trocar O cabo de aço De acionamento Ele falou que pode ser Apenas uma regulagem Do cabo aqui Né? Realmente pode ser Mas aí eu vejo Que esse freio aqui Se eu não me engano Esse câmbio aqui Nem me lembro qual é a marca Não sei se é Shimano Ou se é outra marca Mas ele funciona bem Né? O que ele não funciona bem É o O que muda É Aqui Daqui que ele Do pedal A parte que muda Aqui é o pedal Que não tá funcionando direito Aqui atrás Até que funciona direito Até que não é problema não E tu precisa Então Né? O objetivo será É Uma trocar o guidão Vou mostrar agora Vamos trocar o guidão Eu vou botar um guidão mais alto Que esse guidão de montão bar Que é muito baixo pra mim Eu fico muito curvado Né? E eu vou botar o guidão maior Né? O guidão que é mais ou menos Dessa altura Que é assim Né? E comprei a manoplinha nova Mas isso daqui tudo Né? Eu vou tirar Eu vou botar no guidão novo E depois vamos ver E depois vamos ver a questão De verificar os rolamentos Da rodas Reengrachar Né? Fazer todos esses detalhezinhos Né? Depois toda essa parte mecânica Né? Tá? É... A questão dos freio Depois que botar tudo Bom pessoal Desculpa aí Porque só Descobri que Deu o tilt De gravar Na gravação Agora na hora de editar Tá difícil de gravar Com o celular Esse Moto G4 Play Esse celular é muito ruim Assim nessa parte Na verdade O celular decepcionou bastante E de vez em quando Acontece isso A gente só descobre Depois na hora Que vai ver Que não gravou tudo Em alguns vídeos De tutoriais Como o do Manet A troca do Manet Não sei se vocês perceberam É... Uma parte Estava de manhã Numa luminosidade Outra parte Estava em outra Por causa justamente disso Que eu fui voltar Pra regravar Um monte de coisa Mas tudo bem É... Como eu tava falando Né? É uma série de vídeos Que eu vou procurar fazer Pra... Mostrar tudo Né? Vou começar a questão De guidão Vou começar tudo Com a parte mecânica Caixa de direção Freio É... Corrente Essas coisas todas Né? Dubrificações Toda a parte mecânica Né? E depois eu vou ver A questão do... De pintura Pintar roda Pintar o quadro Aí eu vou desmontar tudo Pra poder fazer a pintura Primeiro eu vou acertar A parte toda A mecânica Da bicicleta E depois Vamos ver a parte De estética Acredito que vai ser Uma sériezinha legal Pra poder tentar Recuperar as bikes Antigas Beleza? Bom Gostou? Clique curtir Compartir Na redes sociais Se não é inscrito Se inscreva no canal E clique no sino Pra receber as notificações Não se esquece Maclay Tô usado no Instagram O canal do Maclay Tanto no Twitter Quanto no Facebook Beleza? Pesquisa lá Pro canal do Maclay Tranquilo? E uma série de vintes Boas Boas Próximo vídeo da série Pra se atrar com duvidão Beleza? Valeu pessoal Obrigado Tchau, tchau Tchau